Rádio França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 18 horas, em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 3 de maio, o Presidente francês conversou com o seu homólogo russo. Nesta que foi a primeira conversa entre os dois dirigentes desde o passado dia 29 de março, Vladimir Putin disse a Emmanuel Macron que os países ocidentais podem fazer pressão sobre as autoridades ucranianas no sentido de pôr, enfim, às atrocidades contra os civis. A neutralidade turca começa a causar incómodo em Kiev. O presidente ucraniano acusou Ankara de ter dois pesos e duas medidas apoiando a Ucrânia, mas procurando atrair turistas russos. De acordo com uma fuga de informação divulgada pelo jornal norte-americano Político, o Supremo Tribunal projeta anular direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos da América. Estes outros títulos já desenvolveu a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Yann Bordelass. O jornal começa agora. Começamos com a atualidade internacional em torno da Ucrânia. O Presidente francês conversou hoje telefonicamente com o seu homólogo russo, nesta que foi a primeira conversa entre os dois dirigentes desde o passado dia 29 de março. Vladimir Putin disse a Emmanuel Macron que os países ocidentais podem fazer pressão sobre as autoridades ucranianas no sentido de pôr, enfim, às atrocidades contra os civis. Mais para nós com Liliane Henriquez. De acordo com o Putin, o Ocidente pode desempenhar um papel para a Ucrânia pôr fim aos crimes de guerra e aos bombardeamentos massivos nas cidades do Dombás, zona do leste do país controlada pelas forças pró-russas. O presidente russo, cujo executivo rejeita as acusações de crimes de guerra, acusando, por sua vez, citamos, o governo neonazi de Kiev de bombardear ele próprio e a sua população, considerou ainda que o Ocidente deveria ajudar a pôr fim estas atrocidades, utilizando a sua influência junto das autoridades de Kiev e deixando de entregar armas à Ucrânia. De acordo com a agência noticiosa russa Interfax, nesta conversa com o seu homólogo francês, Putin declarou ainda que, apesar da incoerência e da falta de preparação de Kiev para um trabalho sério, os russos continuam abertos ao diálogo no intuito de encontrar uma solução ao conflito. Esta foi a primeira conversa telefónica entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron desde o fim do mês de março. Os contatos tinham sido, entretanto, suspensos, depois da Rússia ter sido acusada de crimes de guerra quando foram descobertos, no começo do mês de abril, os corpos de 300 pessoas massacradas em bucha nas imediações da capital ucraniana. A neutralidade turca começa a causar incómodo em Kiev. O presidente ucraniano acusa Ankara de ter dois pesos e duas medidas apoiando a Ucrânia, mas procurando atrair turistas russos. Mais de 100 mil russos já se estabeleceram na Turquia desde o início do conflito. O relato é do nosso correspondente, José Pedro Tavares. Volodymyr Zelensky criticou a Turquia por adotar dois pesos e duas medidas ao apoiar a Ucrânia por um lado, mas também ao promover o turismo russo por outro. De facto, a posição de neutralidade ativa que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan promove desde o início do conflito, por um lado condenando de forma inequívoca a invasão russa, defendendo a integridade territorial da Ucrânia e até apoiando este país com armas, incluindo os seus famosos drones Bayraktar, que tanta destruição tem causado nas forças russas, mas por outro não impondo quaisquer sanções a Moscouvo e mantendo uma ponta aérea com aquele país representa um equilíbrio difícil. Erdogan tem mantido que tal é absolutamente necessário para manter canais de comunicação abertos com as duas partes e assim promover uma solução diplomática para o conflito. Mas é inegável que não impondo sanções a Moscouvo, a Turquia está também a beneficiar da situação. Esta semana, as autoridades turcas confirmaram que estão à espera de receber entre 2,5 milhões e 3 milhões de turistas russos este verão. A Turquia é um dos poucos países europeus por onde os russos podem voar livremente, sem restrições. A principal companhia aérea turca, a Turkish Airlines, revelou que vai, aliás, aumentar a oferta para a Rússia e chegará às 300 ligações aéreas semanais entre os dois países. Desde o princípio do conflito, que pelo menos 100 mil russos já se estabeleceram na Turquia, fugindo à escassez de bens no seu país e à possibilidade de uma mobilização geral. Muitos procurando casa na Turquia, o que fez disparar os preços do setor imobiliário, sobretudo em Istambul e na costa mediterrânica turca. Segundo alguns representantes do setor, os russos e ucranianos representam hoje cerca de 70% da procura nas últimas semanas e, em algumas regiões, os preços das casas ou das rendas aumentaram mais de 300%. José P. Tavares, RFI, em Ankara. De acordo com uma fuga de informação divulgada pelo jornal norte-americano Político, o Supremo Tribunal projeta anular direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos da América. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos prepara-se para anular a decisão histórica de 1973 que reconheceu o direito ao aborto. O jornal diz ter obtido um projeto de decisão escrito pelo juiz conservador Samuel Alito de 10 de fevereiro, que ainda está a ser negociado dentro do Supremo, prevista em junho. Mais para nós com Lígia Anjos. Esta é uma decisão sem precedentes na história moderna do Supremo Tribunal norte-americano que aponta a possibilidade de retirar a proteção constitucional ao direito ao aborto. O processo Roe Wade sustentou que a Constituição norte-americana protegesse o direito da mulher a fazer um aborto. era totalmente sem mérito desde o início, escreveu o juiz do Supremo Tribunal num documento obtido e citado pelo jornal político. Acreditamos que Roe Wade deve ser derrubado, acrescenta ao juiz, para quem o direito ao aborto não está protegido por qualquer disposição da Constituição norte-americana. Se esta ideia for defendida por todos os juízes do Supremo Tribunal, os Estados Unidos retrocedem à situação que existia antes de 73, quando cada Estado era livre de proibir ou autorizar o aborto. O Supremo Tribunal foi revisto pelo antigo presidente norte-americano. Em cinco anos, Donald Trump nomeou três juízes conservadores, consolidando uma maioria conservadora, nesta instância norte-americana. Praia 99.3 FM Continuamos com a atualidade no continente africano. Foi publicado esta segunda o relato da organização Repórteres Sem Fronteiras. O documento indica que a polarização duplicou e foi amplificada pelo caos na informação. Cabo Verde ocupa a melhor posição no que refere à África Lusófona. No entanto, Jeremias Furtado, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, diz que o país não pode ficar contente com este resultado quando desce nove posições nos últimos dois anos. Não podemos ficar felizes por sermos o melhor da África Lusófona quando estamos a descer cada vez mais. Isto mostra, claro, que as coisas não estão indo bem, que é preciso trabalhar no sentido de evitar que continuamos a descer neste tão importante ranking. Também a Guiné-Bissau regrediu no ranking, ocupando agora a 92ª posição. A presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Indira Correia-Baldé, considera que esta descida se ficou a dever aos ataques contra jornalistas. Vimos situações que aconteceram, vimos ataques a profissionais da comunicação social ao menos do dia, espancamentos, agressões verbais. São várias as situações que têm acontecido que fez com que a Guiné-Bissau tenha estado a regredir no ranking da liberdade de imprensa e de expressão. Em Angola, as condições de trabalho continuam a ser complicadas, reconhece a presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas. Luísa Rogério lembra que, ainda assim, Angola subiu quatro posições no ranking. Continuamos realmente com uma situação difícil em relação às condições de trabalho e ao próprio quadro geral, não é? Permite inferir que ainda não estamos no nível de liberdade de imprensa desejado. Apesar de termos subido quatro lugares relativamente ao ano passado. Moçambique está entre os países que vivem uma situação mais problemática, ocupando o lugar 116 e é também o pior classificado na África lusófona. Fernando Lima, jornalista moçambicano, reconhece a degradação da liberdade de imprensa no país. Penso que se deve à degradação do clima de liberdade de imprensa em Moçambique. A nossa legislação é muito positiva, mas há uma ameaça sobre essa mesma legislação para se alterarem as leis que regem a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa para leis muito mais autoritárias. São Tomé e Príncipe voltou a ficar de fora do relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. A organização justifica a ausência pela falta de meios financeiros, um argumento que não convence o presidente da Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, Juvenal Rodrigues. Eu perguntei ainda no ano passado qual é a razão que leva os Repórteres Sem Fronteiras a excluir a São Tomé e Príncipe. Eles alegam falta de meios financeiros. Isto não me convence muito. O relatório da Organização Repórteres Sem Fronteiras analisou a situação da liberdade de imprensa em 180 países. O documento indica que a polarização duplicou e foi amplificada pelo caos na informação. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr.pt Nas redes sociais Facebook ou Twitter basta procurar RFI Português.